Senhor do Me Conheces Senhor do Me Conheces Tu pensamentos, sabes todas as minhas trilhas Senhor, Tu me conheces, me conheces, meu Senhor A palavra que ainda não falei, Tu, Senhor, conheces toda Senhor, Tu me conheces, me conheces, meu Senhor Senhor, Tu me conheces, me conheces, meu Senhor Senhor, Tu me conheces, meu Senhor Senhor, Tu me conheces, meu Senhor